Fala filhos, mais um review na Moto Sprint. Dessa vez eu trouxe um produto, eu não, a Moto Sprint, que talvez você não conheça, mas você conhece quem assina. A marca chama EVS, e quem fala luxo é nada mais nada menos que Pastrana. Isso, aquele xarope que provavelmente você já viu no YouTube, Crazy Circus, um DVD, foi o cara que desenvolveu as primeiras manobras no freestyle, o cara é mais quebrado que todo mundo, se você acha que eu me quebrei muito, você não tem ideia dele, então assim, graças a Deus eu não preciso testar o produto para falar que é bom, porque se ele assinou, eu tenho certeza que é o suficiente para falar vai tranquilo. É o seguinte, eu queria colocar esse vídeo, eu vou te apresentar vários produtos, e eu queria colocar esse vídeo como seria inteligente custo-benefício, por quê? Porque o valor desses produtos é valor de produto que você encontra que não vai chegar nessa qualidade, tá? Exemplo, primeira coisa, ó, luva, uma luva aqui que vai estar na faixa de 200 e pouco, ela é de couro, certo? Eu vou deixar às vezes outras imagens aí para você ver melhor os detalhes aqui, tanto da luva quanto dos outros produtos que eu vou apresentar, mas ó, uma luva de couro, com metacarpo em carbono, certo? Aí aqui, ela tem mescas com tecido mesh, para quê? Para ter a proteção do couro e ao mesmo tempo partes que não vão atritar no asfalto, você poder ter uma melhor transpiração, um melhor conforto térmico aqui, e a palma em couro. Então, por exemplo, um outro detalhe que eu gostei, ainda ela vestir luxo, é que na mão, você vai ver aí no vídeo, ó, quando eu fecho os dedos, você vê a abertura aqui, para também te dar um conforto aí, uma mobilidade excelente, porque quando a gente põe luva, a gente perde um pouco a acessibilidade. Então, uma super luva aí, e essa luva, eu estou falando de uma luva que você pega as Revit, e ela não vai deixar nada desejado, as luvas urbanas da Revit. E ó, que eu sou menino Revit, eu gosto pra caramba. Então, uma super opção aí para você usar no seu dia a dia, tá? Aqui os caras de Cross U, um BMX, se você quiser, tá bem protegido para condução urbana, tá? Até mesmo uma estrada leve aí, pode se jogar. Por que a estrada leve que eu falo? Porque como ela é cano baixo, então o ideal é sempre um cano longo aqui para você fechar. Mas o cano baixo vai bem, essa aqui tem de neoprene, e tem o detalhe de neoprene para também deixar mais luxo na sua mão. Então, super produto aí, acabou de chegar. Quero te apresentar também um protetor de coluna. Essa caixa, ela tá viva, vamos gravar ali, foi aí. Protetor de coluna, tá? Level 1, com mobilidade, aqui simulando a sua coluna vertebral. Um tecido interno aqui, que bem trabalhado no composto neoprene, então te ajuda na transpiração. Um produto desse aqui, que tá girando em torno de R$500, R$600, excelente. Pra quem tá, putz, tô liso e preciso ter uma coisa boa, de qualidade, que eu tenho certeza que vou estar bem protegido, super opção. Agora, se você quer algo mais impactante, não pra você, mas no produto, aqui a gente tem já um Level 2, tá? Esse aqui vai girar em torno de R$700, R$800, onde você tem um detalhe aqui diferente, tecido mexe interno pra transpiração. Você tem aqui embaixo, assim, tá com três regulagens, tá? Também mobilidade. Super produto, que você, de repente, tava procurando o Simais, a Trionic. Aqui você tem um produto pau a pau com ele, luxo. Olha, eu sou suspeito pra falar com o Trionic, mas tô falando que é pau a pau com o produto, tá? Deixa muita marca aí que você conhece no chinelo, beleza? Então, vale a pena aí, você tá investido, porque é um produto top num preço animal. E o creme eu deixei agora, férios, é o seguinte, joelheira, você que vai usar uso urbano, você que também gosta de um cross, os caras gostam, bike, enfim, até se você tem idade, tá desequilibrando, tá caindo em casa, ó, animal. Tô falando sério, porque é o seguinte, não ri, Joyce, senão você me ferra. É o seguinte, ó, você guarda ela assim se você quiser, certo? Então aqui, ó, é uma, eles chamaram de RMF, tá? Que é o seguinte, aqui você tem uma borracha, vou falar um termo bem chulo, mas é uma borracha, uma super qualidade, que é nitrilo com pólica, não lembro lá, vou colocar aqui embaixo, tá? Seria o premium do, do, das borrachas aí, do EVA, enfim, que tem um efeito memória, e o que que acontece? Então você aperta aqui, você fala, nossa, sensacional, só que quando dá pancada, ela endurece. Então, meu, confortável e super proteção, interno de neoprene, com uma espuminha também, pra sua rótula ficar confortável aqui, dois ajustes, aqui você pode colocar por cima da calça, igual você tá vendo, você pode colocar por dentro da calça, e você vai tá super protegido, o level 1 tá assinado pelo mestre, então vale a pena aqui. Eu deixei essa aqui pro final, porque eu achei que essa aqui é fantástica, independente se você anda de moto ou não, certo? Aí é moto, skate, bike, a pé, patins, patinete elétrica, que você aluga agora também, aí ó, você pode usar isso aqui, tá? Então, acho que vale a pena, a marca é EVS, marca americana, certo? Então, produtos aí de qualidade que vale a pena. Beleza, filho, espero que você tenha gostado, aguardo o próximo review, esse aqui é um review composto, porque eu queria te apresentar tudo que chegou, porque tenho certeza que às vezes você tá procurando algo e você tá meio em dúvida, aqui você pode ver o olho fechado. Together! Você podia ter sinalizado com controle, mas agora já foi. Eu pensei nisso, mas... Não, mas fica tranquilo, Joyce, a Joyce cada semana ela tá com uma cor diferente do cabelo, se você vem essa semana, ela é loira e...